Galera, essa boneca mexeu o olho. Misericórdia! Fala, galera do canal As Aventuras de Sirleia Procuras de Lenda. Galera, hoje eu estou aqui na estrada da Macumba. Eles falaram, sim, para mim, que muita gente vem aqui fazer trabalho, despacho e um monte de coisas ruins nesse local aqui. Quem está chegando agora no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e comente. Galera, e bora lá para essa investigação. Me passaram o local e eu vim aqui fazer essa investigação. Eu estou até tremendo, até tremendo. Mas eu vou lá. Diz que aqui é assombrado, galera. Misericórdia! Que Deus me proteja e me livre de todo o mal, galera. Aqui é um mato. A estrada está aqui. Mas o local que me passaram, diz que onde é feito aí os trabalhos, diz que é debaixo de uma árvore. E eu vou tentar aqui chegar, volumear aqui, galera. Galera do céu! Pensa no sufoco que eu estou passando agora. Ai, meu Deus! Galera, tem um negócio aceso lá. Será que eu devo ir lá? Eu estou vendo algo aceso lá, galera. Não sei se eu devo ir lá, hein? Vai que tem gente lá. Deixa eu olhar bem aqui. Galera, parece que eu não estou vendo ninguém ali, hein? A estrada é aqui, ó. O que é aquilo lá? Vou chegar mais perto. A gente se mata aqui, galera. Misericórdia. Misericórdia. Vocês estão vendo uma luz ali? Ah, mas eu vou lá ver. Peço aí proteção dos anjos. Que venham me acompanhar. Olha lá! Olha lá! Ai, galera, não sei se eu vou lá. Se eu fico aqui. Diz que aqui isso faz muita coisa ruim. Muito despacho. Muito... Muita macumba mesmo nesse local aqui. E aqui diz que é totalmente assombrado, hein? Ah, mas eu vou lá. Se eu vim até aqui... Eu vou lá. Vou devagarzinho. Se tiver alguém ali... Ou, tem alguém aí? Ou, ou. Olá? Tem alguém aí? Galera, está um silêncio. Tem alguém aqui? Pelo jeito, não tem ninguém, não. Vou chegar mais perto. Olha ali, galera. Tem uma vela acesa ali. Olha ali. E eu estou sozinha aqui, galera. Crê em Deus, Pai. Crê em Deus, Pai. O que é aqui dali? Gente, que horror. Chegar mais perto. Galera, eu estou tremendo de medo, hein? Não vai pensar que eu não estou com medo, porque eu estou. Olha aqui, galera. O que é isso? O que é isso? Será que alguém veio aqui? Ai, meu Deus. Meu Deus. Olha isso aqui. Galera, uma cabeça de boneca. E uma vela. E muito saco em volta. Muito saco em volta. Olha isso. Galera, é impressão minha ou essa boneca está virando o olho? Quem será que pode ter feito isso? Olha, eu estou escutando uns barulhos. Põe um saco aqui. Galera do céu. Vou pegar um pau aqui. Galera, parece que tem algo aqui dentro. Mas eu não vou me atrever a abrir esse saco. Vai saber que despacho que eles fizeram aqui. Não vou ficar mexendo nessas coisas, galera. Está me dando arrepio. Está me dando medo. Olha lá, essa vela aí, ó. Faz tempo que está aqui, porque ela está bem pequenininha. E essa loira, essa boneca aqui. Vai que tem mais coisa, ó. Olha o local. Olha essa árvore. Galera, o local é assustador. Muito assustador. Tem muito saco aqui, ó. Eu não sei o que tem debaixo desse saco, hein. Ai, está me dando uma falta de ar. Uma tremedeira que vocês não têm noção. Galera, é muito difícil eu fazer vídeo em locais assim. Mas depois que eu estou vendo isso aqui... Ó. Ó, estou escutando andar. Ó. Misericórdia, meu Deus. O que é isso aqui? Galera. Galera, essa boneca mexeu o olho. Misericórdia. Ai. Ai, meu Deus do céu. Galera do céu. A boneca mexeu o olho para mim. Ai, 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 ai. Deixa eu cair fora daqui. Eu estou fora. Galera, ó. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Não fica um minuto nesse local. Não fica um minuto. Tá bom. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Ai, ai, ai. Amém. E até o próximo vídeo.